Fala empreendedores, boa noite pra vocês que estão me vendo aí, aqui é o Diego eu tô aqui nas entregas hoje do delivery e cara, nem sempre, todo dia é o dia de vencer né eu acabei de ter um pedido aqui rejeitado, hoje eu tô nas entregas aqui lá do meu delivery de porção e cara, fui entregar o pedido pra cliente e aí ela cancelou o pedido por algum motivo que eu também não entrei em detalhes, é o nosso combo mais vendido aqui cara e agora eu tô aqui no meio da rua como vocês podem ver e a gente vai caçar agora um morador de rua ou alguma pessoa que mora na rua que ainda não comeu pra poder entregar esse pedido e vocês vão acompanhar aí a reação dessa pessoa, até então eu vi um cara ali atrás eu vou voltar lá pra ver se ele ainda vai estar lá, eu não sei se ele já comeu mas ainda assim eu vou passar lá viu pessoal, eu vou filmar de maneira disfarçada aí pra pessoa não ficar constrangida mas a gente vai fazer essa entrega e vocês vão acompanhar a reação aí então vem comigo, já faz a inscrição no canal, ativa o sininho da notificação porque nada fica perdido né pessoal, o cliente não quis aí o pedido mas vamos ver se a gente consegue entregar aí alguém e fazer a alegria da noite aí de alguém que possa estar com fome eu tô aqui em Valadares e hoje tá frio pra caramba, nós vamos ver se a gente encontra esse cara lá, vamos lá muito frio, muito frio mesmo, fora do normal, aqui na minha cidade não é normal fazer o frio que tá fazendo hoje mas vou falar com vocês ó, tô aqui filmando na rua aqui e o cara tava ali ó, agora já não tem mais ninguém ali então quer dizer, aliás, deixa eu ver, não, não tem ninguém ali mais então o cara tava mais ou menos sentado aqui então vamos ver que ele deve ter ido pra algum lugar desse lugar aqui deve ter pego o carrinho, ou então ele tava naquela outra rua ali ó, vamos ver ô meu amigo, boa noite, tá bom? é, deixa eu falar com o senhor, o senhor sabe onde é que é a rua, a rua Portugal? ué rapaz, tô na rua? nossa senhora deixa eu te perguntar um negócio aqui, o senhor já comeu hoje? tem ué, deixa eu descer aqui é porque é o seguinte rapaz, o cliente fez um pedido lá e rejeitou o pedido aí, é, eu falei assim, ah, vou entregar pra alguém que tiver aí, que não tiver comido hoje que de repente, é, como assim, o cliente perdeu, perdeu, mas alguém vai ganhar, né? o senhor quer, o senhor quer ficar? já comeu hoje? qual? como é que é o nome do senhor? Fernando o senhor trabalha no carrinho aqui, Fernando? o senhor vai ganhar hoje a nossa melhor porção lá, hein? porção top já abre, já abre, já abre de uma vez aí isso eu já fiz a noite aí, olha rapaz já dá pra, o Fernando, né? o Fernando, passei aqui, o Fernando tava no carrinho aqui aí, ó daquele jeito vou comer aqui com o senhor top muito tempo que o senhor tá na rua, Fernando? ô então hoje o cliente rejeitou lá, mas o Fernando ganhou aí, é isso aí ó, deu sorte que eu vi o senhor passando aí, hein? eu vi o senhor parado aí deixa eu comer mais um aí, ó isso aí é top top ô Fernando, valeu, viu? valeu, bom apetite pro senhor galera, como vocês viram aí o Fernando, morador de rua ficou muito feliz em ter recebido a porção, né? nem sei se ele já tinha comido hoje mas enfim, cara já tiveram outros pedidos rejeitados no delivery e quando sou eu que tô fazendo a entrega eu sempre gosto de fazer isso, né? mas antes eu nunca tinha filmado aqui no canal até porque eu não gosto de ficar fazendo isso porque sempre tem gente que vai vir nos comentários e vai falar ah, mas você tá fazendo isso só pra filmar não, já fiz outras vezes agora que eu filmei pra... eu fico até aqui pensando, cara porque, irmão às vezes o que é pouco pra você o que sobra na sua casa falta na casa de outro entendeu? então só pra deixar essa mensagem aqui mesmo pra vocês beleza? um abraço, tchau, tchau fiquem com Deus